O que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Só é abraço o sal Disse milhos de abraços Apertado assim, lado assim, lado assim Abraço o se beijinho, o se carvinho O se beijinho, que eu preghi para que esse negócio O se o tipo se vivesse em mim O se beijinho, o se beijinho, que eu preghi para que esse negócio Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Por isso, há menos beijinhos ao matar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Pois abraço o sal Disse milhos de abraços Apertado assim, lado assim, lado assim Abraço o se beijinho e carvinho Se tem fim Que eu pra acabar esse negócio De você Vê se me vamos deixar Divir Vêaltra Vê Música Música Quando scoprirono che mi alcanza e mi pianta Mi ricordo che mi tremavano le mani E' un maestro antico che non capiva E ti ricordo ancora Dimi che non hai cambiato niente da allora Chissà se parli ancora gli animali Se di come a vita avanti al fin Se di come a vita avanti al fin E' un maestro antico che non capiva